Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento do mercado, hoje é terça-feira, dia 10 de maio, a gente vai comentar com vocês as principais movimentações das bolsas mundiais, vamos comentar como está o cenário nacional e também a atualização da nossa carteira. Vou começar a mostrar aqui então para vocês as bolsas mundiais, a gente tem aí Europa, Ásia e também as Américas trabalhando no campo positivo, pode jogar a tela por favor, no campo positivo, a gente tem o índice Bovispa nesse exato momento trabalhando com alta de 3,6%, uma alta expressiva do índice Bovispa, vale lembrar que ontem a bolsa chegou a cair 3,5%, fechou próximo à estabilidade, hoje já trabalha com alta de mais 3%, o cenário internacional ajudando a alta do nosso mercado, Europa também trabalhando bem no campo positivo e aqui a gente vai mostrar para vocês a atualização das nossas carteiras, das nossas operações. Então primeiro aqui na parte superior, a gente tem aqui a nossa carteira, os quatro papéis acionaram compra, BVMF a gente já teve a compra ontem, está dando 6% de rentabilidade, CPF acionou hoje, está no 0x0, RENT3 localiza, acionou hoje, dando 2% e BBSI acionou hoje também com 1,5% de retorno na operação. Então para quem segue a nossa, fora o índice futuro que a gente está com 700 pontos de lucro, então a média da carteira dos quatro papéis, a gente vai contabilizar ainda o lucro do índice futuro, está em 0,6% de retorno por enquanto nessa semana. Seguimos posicionados na Vale E60, o Stop é pó, o papel acha que não volta tanto, então a gente segue posicionado na Vale E60. A gente fez uma operação de day trade hoje, compramos a Petra R$9,93, parcel a R$10,04, o nosso alvo era R$10,25, como nós estamos nos aproximando do final do pregão, eu recomendei aos participantes do Blackboard, que seguiram o nosso trade, e encerrar a operação a R$10,15. Então quem está me acompanhando agora e não teve a possibilidade de acompanhar na Arena do Investidor, trade finalizado a R$10,15 em Petrobras. Iniciamos uma compra de swing trade, pessoal, lojas americanas R$13,72, a gente comprou R$14,15 e a redução, alvo a R$16, stop a R$13,05. O artigo está dando 1,2% de retorno. Hoje as operações de day trade, a gente teve um 100% de aproveitamento em ações, tivemos dois day tradezinhos em índice, acumulando 150 pontos de lucro, e três trades no dólar, acumulando 18 pontos de retorno. Vou começar aqui com vocês falando sobre... Espera aí... Falando... Pronto. Falando sobre alguns ativos em que chamam a nossa atenção, falar do índice Bovespa, do dólar e de diversos papéis. Então vou começar aqui com o índice Bovespa. O índice Bovespa é 3,6% de alta nesse momento. Mencionamos que poderia ter uma movimentação positiva devido ao martelo que o mercado fez em cima dessa linha de tendência. Abre espaço para a retomada do movimento de alta. Abre espaço para uma retomada do movimento de alta, dentro de um canalzinho de alta mais curto em que a bolsa trabalha nesse momento. Já o dólar futuro, hoje o dólar teve um dia bem cadenciado, 1,5% de queda, ontem chegou a subir 4,5% de alta, hoje recuou. O primeiro ponto, muita atenção a esse patamar de 3,470, 3,460, porque é uma região importante, toda essa região é onde o Banco Central sempre atuou no dólar, então muito cuidado, eu ficaria bem cauteloso com vendas de dólar nesse momento, e a qualquer hora do pregão o Banco Central pode anunciar algum leilão de swap reverso. Então, para quem for operar dólar, a primeira sugestão entrou, defina alvo, stop e o risco que está de acordo com o seu perfil para você correr. Então deixem na pedra já os seus stops e os seus alvos, muito cuidado com o dólar. Alguns ativos em que chamaram a nossa atenção. Primeiro, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nós comentamos ele ontem, linha de tendência de alta, martelo configurado, ativo sobe 5% hoje, em uma movimentação positiva. A gente tem aqui uma pequena linha de tendência de baixa, vamos ver se o mercado vai superar, mas a princípio o Banco do Brasil abre espaço para ter uma movimentação até a região de R$22,80. BBDC4, outro papel do setor financeiro, é um outro ativo que nós mencionamos que estava em cima de uma região de suporte também relevante. Tem espaço para continuar seu movimento de alta e o principal patamar de resistência fica lá na casa de R$27,00. Braskem, BRKM5, para quem teve a oportunidade de acompanhar as batalhas do século que eu e o Celso fez, os fechamentos anteriores do mercado, comentei sobre esse canal de baixa de Braskem. Duas possibilidades, fazer um pivôzinho de alta e romper ou desenvolver uma queda. Então, o Braskem vem desenvolvendo uma movimentação direcional de baixa, eu vou ficar atentos aqui na região de R$20,00 já, R$20,90. Algum candle comprador nesses patamares de preço, podemos interpretar uma paralisação desse movimento de queda e um possível repique ou até mesmo uma lateralização. Eu, particularmente, vou tentar procurar alguma compra do ativo por aqui, esperando algum possível repique. Continuando, BRML3 é um outro ativo em que chamou a nossa atenção, foi comentado ontem, tá? Que poderíamos avaliar uma compra em cima de uma linha de tendência de alta, um candle de indefinição, ativo sobe quase 3% hoje, a expectativa é da manutenção do movimento positivo. BVMF3 é um outro papel em que comentamos muito, hoje sobe 6%. Temos... Opa, perdão que eu coloquei a linha errada. Temos essa linha de tendência de alta, o mercado fez um martelo e o mercado desenvolveu uma movimentaçãozinha positiva. CPFE3. CPFE3 é um outro ativo em que iniciou a nossa compra hoje, para quem está posicionado ou para quem ainda não se posicionou, nós recomendamos uma compra de CPFE3 aqui nesse exato ponto, tá? R$19,72 o ativo tem espaço para uma movimentação de alta, temos aqui um triângulo ascendente, logicamente que o fechamento próximo à máxima ficaria mais interessante para o ativo continuar desempenhando uma movimentação positiva. Duratex. Duratex é um ativo que chama a nossa atenção, candle comprador em cima de uma região de suporte importante, opa, em cima de uma região de suporte dada por fundos e uma fronteira no gap que foi aberto, me faz um candle comprador, sobe 3.7 e abre espaço para um possível repique e alguma movimentação positiva. Elet3 é um ativo que eu vou acompanhar no intraday de amanhã, o ativo me sobe aqui 2%, movimento bem neutro, se eu colocar o gráfico de 15 minutos, eu vou ver aqui que o ativo segue bem consolidado, o movimento hoje vai bem lateralizado do ativo, então atentos aqui, superação de R$7,88. O rompimento desses patamares de preço pode levar a uma movimentação direcional positiva em Elet3. E LPL4 é um outro ativo que chama a nossa atenção, em cima de uma região de suporte, em cima de uma região de suporte, candle de indefinição, coloca o intraday do ativo também, perceba que a gente está tentando fazer um pivôzinho de alto, eu vou analisar aqui amanhã o rompimento de R$8,04 para Eletropaulo. E TUB4, Itaú é um outro ativo em que comentamos ontem, ok? Dessa linha de tendência de alto, canalzinho de alto e o martelo, e hoje sobe bem, quase 6%, fechando o gap, abrindo espaço para a continuidade do seu movimento direcional, e o alvo ficaria na casa de R$34,00. KLBN11, Klabin é um ativo que desperta a nossa atenção, devido ao movimento de alta, passa por um período de correção, e agora possivelmente a gente pode iniciar aqui um processo, um processo que o mercado vai se desvencilhar dessa região de baixa, eu até estava olhando o gráfico de 60 minutos, é porque está tarde hoje para a gente se posicionar, mas esse daqui é um papel que eu vou trabalhar compras amanhã para a swing trade na superação da máxima de hoje, então vamos acompanhar como o mercado tende a abrir no próximo pregão Klabin. Lojas americanas, Lamy4 é um outro ativo que nós demos uma compra, o ativo me faz uma movimentação positiva, eu vou até interromper aqui para colocar uma banda de Bollinger, que é um trade que estava fora das bandas, voltando, fazendo um fechou fora, fechou dentro das bandas de Bollinger, e é um martelo, um candle de reversão, em cima de uma região de suporte, estamos iniciando então uma compra em lojas americanas, contra a tendência, o risco é um pouco maior, então cuidado para alocar o capital, o tamanho do capital, compramos a R$13,72, em cima de uma região de suporte, abre espaço para uma paralisação da queda, e um possível repique, Mils 3 é um outro papel, deixa eu só deletar aqui a banda de Bollinger, Mils 3, o ativo me rompe, aqui é uma região de resistência, rompendo aqui R$4,50, a superação da máxima hoje leva a continuidade do movimento iniciado hoje em alta, MPLU 3, múltiplos, o ativo determinou ontem, já estava dando uma possibilidade de compra, devido a essa linha de tendência de alta, o que eu vou ficar de olho, o rompimento de R$39 pode levar a uma movimentação positiva, MULTIPLAN, MULTI 3, um outro ativo que comentamos ontem, também no fechamento do mercado, compra, teste de linha de tendência de alta, que é o do comprador hoje sobe quase 4%, vamos ficar atentos em como o ativo vai se comportar acima desses R$60,00, Pão de Açúcar, PECAR 4, me faz um arami, o padrão de mulher grávida, em cima de uma região de suporte, a superação da máxima de hoje em Pão de Açúcar, leva o mercado a buscar R$52,80, entre R$52,00 e R$50,00 e R$53,00, vale 5, é um outro ativo, em que trabalha em cima de uma região de suporte, me faz um candle comprador, depois de ter feito uma movimentação de queda, de aproximadamente 24% em poucos pregões, a sinalização desse candle aqui, sugere algum repique da Vale, a Vale subindo bem, 6%, e o minério ficou neutro, então atentos aqui, uma movimentação positiva em Vale, eu vou aproveitar e convidar a todos vocês, para quem tiver interesse, de acompanhar o meu trabalho, Danilo Zanini no YouTube, só digitar Danilo Zanini, é o primeiro nome que vai aparecer, se inscrevam no canal, esse fechamento, todos os demais eu coloco aqui no meu canal, vocês podem consultar diariamente, ok? Então daqui um pouquinho eu irei subir, esse vídeo já no meu canal do YouTube, gostaria de agradecer a sua presença, em mais um fechamento do mercado, e até a nossa próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí